Boa noite, Chico. Dasílio de Recife. Boa noite, Dasílio. Eu não sei se você viu, cara, essa nova montadora aí que tá pra iniciar as operações no Brasil, NBR, genuinamente brasileira e pernambucana. Eu queria que você fizesse um react aí, ou se não fizesse um react, pelo menos comentasse aí o que você acha, se vai dar certo mesmo. Abraço. Vamos lá, Dasílio pediu, Dasílio mandou. Ele mandou aqui um link do Diário de Pernambuco, diariodepernambuco.com.br, a matéria do diariodepernambuco.com.br e a matéria é por Daniele Santana. Vamos ver aqui, matéria de Daniele Santana, publicada no dia 24 de março de 2022, diariodepernambuco.com.br, matéria de Daniele Santana. Então vamos ver aqui. Com aporte inicial de R$ 260 milhões, né, de reais, grupo NBR anuncia lançamento de montadora de veículos em Pernambuco. Eu vou ler a matéria e depois eu vou comentar. Isso aqui é um react, tá? Eu acho que eu vi uma imagem desse carro, mas não sei se é o mesmo. Vamos lá. Trazendo um conceito de veículos leves e modulares para uso urbano e lazer, o grupo Novo Brasil, NBR, lançou nesta quinta-feira 24 a pedra fundamental da sua nova montadora, que será erguida no município de Araripina. Araripina, no sertão pernambucano, né? A estrutura, que contará com um investimento inicial de R$ 260 milhões, terá uma plataforma modular e deverá fabricar carros compactos e buggees. O projeto também inclui uma usina solar fotovoltaica e uma pista de testes, durante a fase de construção, que deverá durar cerca de 18 meses. A expectativa é de que sejam gerados 240 empregos diretos. Quando entrar em operação, o total subirá para 400 empregos, além de mais 3 mil indiretos. De acordo com Edilson Vieira, o diretor administrativo e financeiro do grupo, um dos fatores que influenciaram a escolha de Araripina foi a localização estratégica do município, tendo em vista que no local a empresa estará a um raio de 300 quilômetros de sete estados. Legal. Temos um acordo de trazer desenvolvimento ao sertão. Isso é legal, gente. Impactar o Nordeste, colocando uma marca em ação. Araripina está no epicentro da logística que será ecoada pelos portos de Pecém, Ceará, Suape e Salgueiro, onde estaremos mais próximos do Sudeste do que Goiânia. Goiânia é uma cidade lá de Pernambuco. A chegada da montadora foi celebrada pelo prefeito de Araripina. Enfim, não vou dizer o nome do cara, mas enfim. E ele diz que... Eu tenho uma conversa lá do prefeito, mas pulando aqui. Utilizando tecnologia europeia, a planta do local será mista, com mão de obra humana e robotizada. Já a fábrica terá capacidade instalada de 1.600 carros por mês. Inicialmente, a produção será de 1.200 unidades. No entanto, a previsão é que em três anos o número possa já ser dobrado. Já a mão de obra deverá ser prioritariamente local. Para tal, o grupo NBR está negociando com a Secretaria de Trabalho e Capacitação e Empreendedorismo de Pernambuco e ao Sistema AS um projeto de capacitação que deverá acontecer em Araripina para até mil pessoas nas áreas de laminação de fibra de vidro e carbono, elétrica, mecânica, montagem, funilaria e outros. Muito legal, tá? Eu não tinha visto... É esse carro que eu vi, cara. Mas eu não tinha visto uma matéria. Então, eu estou reagindo aqui de verdade, mas o carro eu vi. Já já vou botar o carro para vocês verem. No local, a plataforma modular que promete reduzir custos de desenvolvimento e facilitar o processo produtivo permitirá a produção de dois modelos base. O primeiro a ser lançado pela montadora, um modular compacto, fechado para até cinco pessoas que possuem porta-malas e pode ser convertido em um bug aberto. Olha que legal. Custará a partir de R$ 66 mil em valores de hoje. Olha, é... Esse valor é muito baixo. Eu não estou acreditando que eles consigam alcançar esse valor. É muito barato, tá? Em valores de hoje, deverá chegar ao mercado no final de 2023. No primeiro ano, a expectativa da empresa é vender cerca de 36 mil carros. Com isso, o faturamento mensal deverá girar em torno de R$ 94 milhões mensais. Tá aqui. Esse é o veículo que eles estão prometendo, o veículo modular, tá? É um 3D, tá, gente? Isso aqui não é um carro... É um... É computadorizado isso aqui. Isso aqui não é um carro mesmo. Não é uma foto do carro. Isso aqui é um 3D. Eu vi esse carro. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Ainda mais ele sendo de fibra, ele sendo um carro leve, sendo elétrico e tendo... E aí, a gente sabe que tudo isso diminui custo, né? Mas a gente não sabe ainda. Não sei se a matéria vai falar de motorização. Bora ver. Vamos ver aqui. Vamos continuar. E aí, tem lá um comentário que eu vou pular e vamos continuar aqui. Entre os componentes mecânicos, o destaque fica por conta dos motores dianteiros 1.0, 1.0 turbo. Ué? Mas é... É combustão? Tá, vamos ver aqui. Tá, eu pensava que era veículo elétrico. Mas tá bom. Vamos ver aqui. Entre os componentes mecânicos, o destaque fica por conta dos motores dianteiros 1.0, 1.0 turbo, 1.3, 1.5, com tração 4x2, 4x4, on e off-road. Quatro pneus do mesmo tamanho, sistema de suspensão independente nas quatro rodas, direção hidráulica, sistema de iluminação em LED inicialmente. O motor será combustão flex. Eu achava que era elétrico, cara. Não é combustão mesmo. Tá. Disponível pra... No entanto, o consumidor preferir contar com a possibilidade de conversão a gás natural veicular de fábrica. Além disso, o grupo NBR também pretende desenvolver bases de montagem para outros veículos de carro e anunciar no futuro um plano para a produção de carros híbridos e elétricos. Entendi. Os veículos serão comercializados online e em lojas próprias, começando por Recife, Natal, Fortaleza, São Paulo, Florianópolis e revendas homologadas pelo fabricante. Enfim, aí vai ter showroom, né? Ó, eu achava que era elétrico, tá? Confesso que eu pensava que esse veículo era elétrico. Assim, o problema é que a matéria e a própria NBR, ela não fala da questão técnica, né? Fala que o motor é 1.0, 1.0 turbo, 1.3, 1.5, tração... Mas não falou. Tá, esse motor é fabricado onde? É fabricado lá? É um motor importado? É um motor nacional? Qual é a base desse motor? Qual é a base mecânica do veículo? Então, tá muito... Tá muito vago, sabe? Essas coisas, eu gosto muito de divulgar, porque realmente fomenta emprego. E no Nordeste a gente precisa muito disso, mas eu tenho minhas ressalvas. Porque a gente vê que empresário, quando quer vender uma coisa, ele vende a mãe, entendeu? Quer vender a mãe. Ele vai dizer que a mãe é linda, maravilhosa, que é uma coroa enxuta. E que, né? É show de bola. É uma boa mãe. Mas a gente não sabe. Será que... Qual é a base mecânica desse carro? Qual é a base do motor? Quais são os componentes? É o quê? Eles vão fazer tudo? Eles vão importar? Quem é o fornecedor? Então, assim, sei lá. Bora ver. Bora ver. Eu acho legal. Tá aí. É um empreendimento. Tomando forma e a gente tendo mais... Por exemplo, não apresentaram um protótipo. Entendeu? Tem protótipo? Chamou a imprensa para olhar o protótipo? Lançaram a pedra fundamental. Mas cadê o protótipo? Chamou a imprensa para testar? A imprensa especializada para rodar um protótipo? Não. Então, às vezes, isso parece ser mais um... Um marketing para poder chamar investidor do que realmente deles terem um produto. Tipo a Voltz. A Voltz não tinha a EVS. Eles tinham o conceito da EVS. A EVS não estava pronta. E venderam o conceito. Olha o que que deu. Entendeu? Quando se tem um produto já... Tá lá. Ó, tá aqui o carro. Chama a imprensa aqui. Imprensa vem pra cá. Monta no carro. Roda com o carro. Tá aqui o teste. Temos três protótipos. Tá aqui, galera. É pedra fundamental. Tá aqui os nossos protótipos. Não tem nada. Então, me parece mais uma matéria... Não tô dizendo que não é verdadeira, mas... Me parece mais um marketing pra você até chamar ou justificar pra quem botou dinheiro. Ó, estamos caminhando, né? Pros investidores. Mas eu quero ver o carro. Quero saber quais são os componentes. Quero saber qual a base de motor, base de peças. É o quê? É nacional? É importado? É Volkswagen? É GM? É o quê? É Audi? É Mercedes? Sei lá. Renault? O que que é? Não sei. Bora ver qual a base desse carro. A gente precisa saber, né? Achei o preço muito baixo. Muito barato. Aí quando... Entendeu? Quando é muito barato, o santo desconfia. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.